As eleições de 2016 estão chegando e as articulações políticas estão acontecendo em todo o país. Em Confresa, será realizada uma reunião do Partido da República, PR, na Câmara Municipal. De acordo com a presidente do partido, Everlene Sipaúba, o objetivo é justamente esclarecer quanto aos prazos e a legislação que está modificada neste ano de 2016. Ainda no encontro, terá uma palestra com a contadora que irá esclarecer dúvidas relacionadas à eleição de 2016 tanto para os pré-candidatos quanto a população em geral. O principal em foco desse encontro é a apresentação dos pré-candidatos, onde todos estarão mostrando a sua força, mostrando os seus apoios. E também nós vamos ter uma palestra com o contador do partido falando sobre a legislação de 2016, prestação de conta, períodos de propaganda. Então nós vamos ter esse encontro, vai ser muito importante. Inclusive eu queria convidar toda a população, todas as pessoas que acreditam ainda em mudança, porque nós temos que ser a mudança que nós queremos. Então eu convido a toda a população, sexta-feira, às 19h, na Câmara. Nós temos muitas dúvidas, porque a legislação mudou um pouco e os pré-candidatos têm aquela questão, aquele medo, aquele receio, aquela dúvida que deve ser sanada. Então esse encontro é para fortalecer o partido, o PR, que vem aí, a gente vem rompendo, vem há muitos anos com essa força. E também para estar esclarecendo essas dúvidas dos pré-candidatos. E a prestação de conta, é sobre prestação de conta, é sobre quantidade de gasto, é sobre período de propaganda no rádio, é sobre o tamanho do material a ser usado. Agora que você sabe que mudou tudo, né? Então é tipo assim, é uma conclusão de uma legislação que deu uma mudada aí com esses períodos que diminuíram, toda essa coisa que os pré-candidatos estão em dúvidas. Evirlene ainda convidou toda a população para participar deste encontro, que segundo ela, será de extrema importância para todos. Aberto para toda a população, para todos os partidos, para todas as pessoas que quiserem dar opinião, ouvir opiniões, nós estamos lá para receber, inclusive eu faço questão que cada um compareça para ouvir nossas propostas por uma confresa melhor. Agora esse encontro vai acontecer a partir de que horas? Às 19h, na Câmara Municipal.